Fala, Techers! Beleza? Reinaldo Siloto de volta com o TechCast aqui do techzoom.com.br e do canal do TechZoom no YouTube. Seguinte, hoje eu vou falar de um assunto bem bacana, bem legal. Eu vou apresentar para vocês um script de código aberto, desenvolvido em PHP e MySQL, para gerenciar projetos. É um gerenciador de projetos de código aberto, open source, PHP e MySQL. O nome deste script é Solo. Solo ou Solo? Solo, é mais bonitinho. Ele é um script relativamente novo, então pode ser que nem todo mundo ainda conheça, mas ele é muito bom. Ele tem recursos avançados e o melhor, ele foi desenvolvido e pensado para freelancers ou para pequenas equipes. Então, se você aí trabalha sozinho, ou trabalha numa empresa pequena, com uma equipe enxuta, mas precisa gerenciar os projetos que estão rodando, os projetos que estão para serem entregues ou projetos que já foram entregues, enfim, você precisa de algo para gerenciar tudo o que está acontecendo aí na equipe, em questão de desenvolvimento ou na questão até de pagamento, se o cliente já deu uma entrada e não deu, ou se você tem várias tarefas e você precisa contabilizar quanto tempo você está levando para fazer cada tarefa. O Solo tem todos esses recursos. O melhor de tudo é que ele é facinho de instalar. Ele ainda não possui versão em português, mas dá para fazer a tradução. Eu vou mostrar até onde e como você faz a tradução. E com certeza vai ser mais uma ótima ferramenta para você utilizar aí sozinho, nos seus trabalhos como freelancer, ou até na empresa, na sua empresa, na empresa que você trabalha, como uma ótima ferramenta para gerenciar os projetos. Então aguenta aí, logo depois da vinheta, que também vai mudar em breve, eu volto para a gente conhecer, para você aprender a instalar o Solo. Um gerenciador de projetos muito louco! Voltei! Esse aqui é o site oficial do Solo, o gerenciador de projetos pensado no freelancer, pensado nas pequenas equipes ou nas pequenas empresas, nos pequenos estúdios de design ou de desenvolvimento web. Aqui no site oficial tem bastante conteúdo, é legal que depois você dê uma navegada, leia tudo com calma, mas o nosso foco hoje é fazer a instalação. No futuro, se você quiser ou assim achar legal, deixa nos comentários aqui do YouTube ou lá do techzoom.com.br, que eu volto para a gente fazer novos vídeos, novos conteúdos, enfim, a gente volta a falar no Solo num futuro TechCast. Então vamos lá! Caiu na página oficial, clica aqui no botãozinho Download, ele espera só alguns segundos aí, ele já vai fazer automaticamente o download do arquivo, já vamos salvar lá no nosso www, localhost.com.br, ele é pequenininho, é 3.3 MB, não vai demorar muito aí, você não vai perder tempo com o download. Deixa eu só abrir a pasta onde eu baixei, tá aqui ó, Solo, vou descompactar este arquivo, descompactei, lá, ele criou uma pastinha chamada Solo, não tem problema, pode deixar esse nome mesmo. Você não precisa mexer em nada aqui por enquanto, depois eu vou mostrar como faz a tradução, daí a gente volta aqui para a estrutura, beleza? Então agora a gente vai digitar aqui ó, localhost barra solo. Não aconteceu nada, por quê? Eu tenho que fazer a instalação, certo? Então, barra install, solo barra install. Cai na telinha de instalação dele. Só que antes, eu tenho que criar um banco de dados que eu vou utilizar com este meu gerenciador de projetos. Então eu vou lá no meu phpMyAdmin, vou criar um banco, opa, vou criar um banco aqui chamado Solo. Nada mais justo, né? Criei, ó, criou, solo criado, agora sim eu consigo voltar aqui para a instalação e continuar com ela. Aqui ele te fala quais são os pré-requisitos que você precisa ter ou não, aqui é só ler, tá? Só clicar no botão Next. Agora sim, se tudo aqui estiver verdinho, quer dizer que você pode estar no solo aí no seu servidor ou no seu localhost. Se tiver alguma coisa vermelha, você tem que ver o que é instalar ou configurar aí. Combinado? Verdinho, bonitinho, Next. Caiu aqui, ele vai falar que tem algumas pastas, algumas pastas que precisam estar com recurso de gravação. Você tem que, elas tem que estar disponíveis para gravação pelo script. Ele fala quais são as pastas, você pode simplesmente ir lá e ver se está essas configurações. Se não, é só clicar aqui em Check Folder, ele vai te dizer. Se der permissions, permissions, ok, está correto, beleza. Então você pode continuar com a instalação. Se não estiver, você tem que ir lá e mudar o ch-mode das pastinhas que ele informou, beleza? Hoje estou falando beleza pra caramba, mas enfim, aperta o botãozinho Next de novo. E aqui a gente caiu na parte de configuração do banco de dados. Lembra que a gente criou um banco aqui? É aqui que a gente vai entrar com essas informações. Então qual que é o nome do banco que a gente criou lá? Solo. Então digita solo aí. Qual que é o endereço do database, do banco de dados? Localhost, qual é o endereço do servidor, né? Qual que é o usuário, root, qual que é a senha, root. No meu caso é root, root. Usuário root, senha root. Se você estiver usando o MAMP, quer dizer, se você estiver usando o AMP e não mexeu em nada das configurações, você tem que fazer isso aqui, deixa a senha em branco, porque esse é o padrão do AMP, combinado? Aqui como eu já mudei essa senha, eu tenho que digitar. No seu caso aí, se você não alterou isso, deixa do jeito que está. E create database. O que ele vai fazer? Vai criar lá as tabelas, os primeiros registros, vai fazer tudo isso. Caiu nessa telinha, disse que beleza? Clica de novo no next. Agora a gente tem que digitar as informações do aplicativo, do script. Aqui a base é o URL, é o caminho padrão do solo aí no seu servidor. Se você não souber, clica em more info, ele vai te mostrar aqui, localhost barra solo. É só copiar. Se você já souber, pode digitar direto. Qual o nome da empresa, né? Da sua empresa. Ou qual o nome aí, se você é freelancer, coloca o seu nome. Enfim, coloca o nome que você acha melhor. Aqui a gente põe um e-mail. É legal que você também utilize um e-mail que exista, porque ele envia algumas mensagens, vai para esse e-mail, é legal que ela exista. Agora endereço, telefone e website, se você tem um site ou não, isto não é obrigatório. Você preenche se quiser. De novo, next. Tadadam, caiu aqui. Nessa telinha está dizendo que está tudo instalado, está tudo bonitinho e ele te fala que criou o primeiro acesso, o primeiro usuário admin. Então o seu login é admin, sua senha também é admin. Ele te informa aqui. E fora isso, ele te diz para apagar a pasta install para você não correr riscos. Então você vai lá na estrutura, tem a pasta install aqui, você pega, apaga ela ou renomeia. Eu vou só renomear, porque depois se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou lá e mexo. Mas no seu caso, se você nunca mais vai mexer nessa pasta, então apaga ela direto. Apagou a pasta, clica aqui no botãozinho login. Clicou no login, ele cai na tela de login, ele cai na tela de acesso, onde você tem que entrar com as informações de acesso. Lista de clientes, arquivos, você pode subir arquivos, manter um controle de arquivos, de repente você está fazendo um site e alguém da sua equipe ou alguém, alguém aí, ou você mesmo, ou alguém da equipe precisa de um arquivo, você sobe esse arquivo, você sobe o PSD para ele depois fazer o download e trabalhar, enfim, você tem isso também. Aqui são as tarefas, você pode ter tarefas dentro dos projetos. E aqui são templates, eu não vou falar disso agora, que é uma coisa um pouco mais avançada, mas tem na documentação oficial. E se você quiser, no futuro eu até volto nesse assunto. E admin é onde você administra o seu gerenciador de projetos, é onde você administra o solo. Depois eu vou falar o que é esse build template file, que trabalha com a tradução. Na hora que a gente fizer uma tradução simples aqui, só para você ver como funciona, eu venho e explico melhor isso aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá na dashboard, vamos criar um projeto novo, só para você ver como funciona. Projeto novo, eu preciso de um cliente, eu só tenho este cliente cadastrado, então a gente usa ele. Quando o projeto inicia? Dia 26, quando ele termina? Dia 30. Enviei, olha aqui, caí na tela do meu projeto. Daqui você vai ter um calendário, com todas as datas das coisas que estão acontecendo neste projeto, você vai ter um controle aqui. E aqui são as tarefas do projeto. Ele tem uma em branco aqui, eu vou deletar ela só para não ficar atrapalhando. E vou criar uma tarefa nova aqui. Então, tarefa 1, eu já explico tudo, tá? Notas, quando essa tarefa tem que estar finalizada? Ele criou a tarefa. E olha que legal, ele me fala em quantos dias, quantos dias eu tenho para finalizar esta tarefa. Se eu der dois cliques nela, eu consigo visualizar, ter uma visualização maior, e consigo inclusive adicionar arquivos, se eu quiser, eu consigo colocar um arquivo nesta tarefa. E outra coisa que é bacana, no timer, eu consigo iniciar um reloginho que vai contar quanto tempo eu ou alguém aí da sua equipe está trabalhando nesta tarefa. Terminou de trabalhar? Ele dá um stop aqui, e ele mostra quanto tempo as pessoas já levaram nesta tarefa, ou em todas as tarefas, enfim. Então, ele tem inclusive isso, um contador de horas, um contador de tempo que você está levando para finalizar aquela tarefa, ou para fazer aquela tarefa. Então, isso é bem legal. Lembra que eu falei, aqui são os clientes, lembra que quando eu fui criar o projeto, ele pediu, um dos campos obrigatórios é cliente. Então, você pode cadastrar novos clientes aqui, e assim ir usando, ir linkando um cliente em um projeto, enfim. Você consegue fazer tudo isso aqui dentro do solo de um jeito bem fácil. Lembra que eu falei da tradução? Bom, eu vou mostrar agora como você faz. Então, vem aqui na pasta do solo, na raiz, você vai em server, daí você vai em application, language, que são os idiomas, vai aqui no en, que eu só tenho idioma em inglês por enquanto, build, tem wall.php. .php, você vai editar este arquivo .php aqui. Eu vou abrir ele no sublime, só para você ver como é simples, como é fácil. Ele te mostra aqui a variável e te mostra a tradução aqui. Vamos dizer que, ó, dashboard, então eu vou mudar dashboard para painel, só para você ver como é simples. Dou um CTRL S aí para salvar. Vem aqui, ó, se eu vier no solo e atualizar, ele continua dashboard. Então, a gente tem que vir aqui no admin e falar para ele recarregar novamente o template. Lembra aquele botãozinho que eu falei que ia comentar algo a mais sobre ele? É isso. Você clica aí, ele vai atualizar os arquivos e vai mostrar a tradução. Olha aqui, dashboard virou painel. Então, a tradução é assim, é um pouco braçal? É. Vai dar um trabalhinho? Vai. Mas, eu acho que vai valer muito a pena, porque daí você vai ter um gerenciador de projetos aí muito mais completo, muito mais legal e muito mais fácil para toda a equipe mexer. Bom, esse aqui foi o vídeo introdutório ou vídeo apresentando o solo desse gerenciador de projetos. Bem simples, bem fácil de usar e muito poderoso. Então, se você quer saber mais sobre ele no futuro, deixa aí nos comentários ou vai lá no techzoom.com.br e posta lá a sua mensagem que com certeza eu vou ler. Voltando àquele assunto que eu falo todo final de vídeo, todo final de TechCast, eu estou, o TechZoom está participando do Peixe Grande. Então, se você gosta do meu trabalho, gosta do conteúdo do TechZoom, vota lá, me ajuda nisso aí que vai ser bem bacana. Para votar, é só clicar no link aí debaixo do vídeo, que você vai já para um lugar explicando como votar, como fazer e tudo mais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouquinho mais longo do que o normal, mas eu acho que o solo mereceu ter um conteúdo especial. Beleza? Então, é isso aí, galera. Até o próximo TechCast. Tchau, tchau, tchau.